Olá, insusos e valentinas, como estamos? Se você não me conhece, eu sou o Breno Moreiru E eu parei tudo que eu tava fazendo pra vir gravar esse vídeo Não tô nada bem Mas pode me seguir lá no Instagram Mas pode me seguir lá no Instagram E no Twitter é arroba Breno Moreiru Vamos assistir, filha? Vamos assistir! Você tem que ficar quieta, né, no caso? Por 14 anos Elas abriram os novos corações Ai, mamãe, crente chorando Ai, gente, eu tô zoando, mas eu tô agora realmente emocionado Não posso ver gente chorando Keep up Ai, eu tinha que colocar essa música? Tinha que colocar o Harry Styles? Eu tô arrepiado! Ai, gente Opa! 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 Chloe falando que agora é hora de ter um novo menino Uma nova criança com o Tristan Ai, meu Deus! A Kika viu a Kika viu a Kourtney e o Scott dormindo no sofá E assim só Eles foram feitos um para o outro Eles devem ficar juntos Ai, Kylie Olha, e a Kika tá de cabelo vermelho Então é recente mesmo Ai, não, Kika! Não chora! Ai, não, Kika! Será que tomamos a decisão certa De parar de gravar? Não, né, safada? Porque você já tá com um contrato com a Hulu Ah, Mama Chris Pra cima de Moa? Pra cima de Moa, a gente Final Season 18 de Março Anota na folhinha Tinha que colocar o Harry Styles Tinha que colocar o menino Styles Kardashian e Harry Styles Ai Ai, eu não tô nada bem Eu sei, sabe? Que é tudo uma jogada de marketing Mas ainda assim Eu sou trouxa Eu sou alienado Ai, gente Minha fonte de renda Me conta O que você está esperando que vai acontecer Nessa última temporada? Chloe Vai ter mais menino? Será que ela já está grávida E a gente não sabe? Porque ela também não tem aparecido muito, né? Scott Scott E Kourtney Estão juntos? Eu acho que não, né? Porque até então Corre pela boca pequena Que a Kourtney está namorando com o Travis Baker Eu estou te esperando Para fofocar junto aqui nos comentários Viu, Enzo Viu, Valentina Um beijo E amanhã tem vídeo Que é o vídeo do Expondo os poderes da Bela Hadid Esse vídeo aqui foi um vídeo surpresa Então eu te espero amanhã, né? Um beijo, neném Tchau Tchau, tchau.